Qual que é o Paranáue? Tô aqui. Não sei se você tá no clã ou não. Não, não. Não passaram o clã ainda. Vem pro ponto 5 aqui no mapa. Tipo assim, tem tipo... O castelo tem tipo um fosso ao redor dele, né? Sim. Tô indo pra cima do outro lado. Na parte da direita, embaixo dele, aí tem tipo um quebrado ali. Nesse quebrado ali a gente vai tá. Descendo. Não. Tô subindo. Não. Continua tudo pra direita aqui? Ó, voltei no teleporte aqui. Beleza. Dropei aqui e tô descendo. Não consigo passar aqui. Beleza. É, você conseguiu teleportar aqui. Tem espadinha ali, uma lupa? Tem, achei. É pra cima delas. É pra cima delas. Beleza. Tipo, é no meio das duas, pra cima, subindo, subindo. Dá, dá livre da tua party. Qual que é o teu nick? Tá aqui, ó. Morelo, morelo. Passa o clã, hein? Eu vou tirar o meu... Os meus votos lá e vou ficar só com... Beleza. Também é matso. Falta mais de alguém? Aí. Fala com os dois guarda aqui. Tanto faz. Fazendo aqui. É, tem que falar com os dois. Só conversa. Aí agora nós vamos andar... Poderia fazer o seguinte, pra ir mais rápido, a gente tá salvo em Payon. Aí a gente usa as borboleta, eu abro o ar, pra gente cair lá em cima, lá dentro, na frente da onde tem que ir. É melhor. Então, a gente volta pra Payon. Deixa eu digitar pra essa parte aqui. Borboleta. Borola. Depois a gente vai ter que ir ali de novo, e daí a gente vai pro outro mapa. Mentira. Tem Payon já. Let's go, galera. Tem Payon também. Todo mundo já fez de primeira classe, primeira etapa? Os dois guarda? Fala com os guardinha assim, hein? Falei duas vezes com os guardinha. Ah, então... É o seguinte. Entra aí. Agora é falar com o Imperador? É, você tá com o coisa lá, Vudu? Leva aí usar, eu vou esperar o menino ali pra fazer a primeira etapa pra ele. Mostrar pra ele. Beleza, vamos lá. Arnul Imperadorzinho. Vem em Payon, salva em Payon, e daí no respawn de Payon, bem onde você volta em Payon aqui, quando você dá a coisa. Isso, tá aqui, ó. Já vou te mostrar. É só falar com o Imperador e usar. Ô, Vudu, chama o Kingspride aí pra PT. Tá aí, olha pelo Sassar, a gente vai ver o nick dele aqui, ó. Tá, peraí. Tem esse rave na igreja aí. Ele tava no SPT lá. Kingspride. E agora? Pra cima ou pra baixo? É pra cima. Quer pra entrar nesse portal aqui? Sim, pode entrar. Deu inválido de comando. Eu acho que eu não acertei o nome dele. Ainda não me chamou, não. Tá, vem comigo. Vamos andando aqui que... É, até porque eu não chamo você. Só fala com o guarda. É, então... É isso. Ah, Gil, só pra refrescar mesmo. Vai falar com os guardas primeiros lá, né? Isso. Aí nós vamos usar o Asi Borboleta e voltar. E agora? Opa, é aqui, aqui, aqui mesmo. Quando vocês falarem com o Imperador, pode voltar pra Payon de novo. com vocês. Falou uma vez só. Lord of Pallets. É... Sobre a mulher lá, da mãe dele? Aguenta só um pouquinho, só pra gente alcançar vocês. Eu abro o portal de uma vez. Eu já tô levando ele aqui de novo. Eu já tô falando com os guardas aqui. A gente vai subir, daí depois a gente vai... Mas é, o passo é lá nos... Fala com esses dois guardas aqui. Aham, bora. Alô? Asi Borboleta, volta. Só volta. Uhum. Beleza, já falei com o tiozinho aqui. Eu vou ficar lá, então, lá na... Em Paiona, esperando, beleza? Isso, aí. A gente alcança o Em Paiona e eu abro o portal lá pra fora. Beleza. Se eu tô salvo agora, nós vamos... E morro o saco. A gente tem que falar com a criança, né? Não, com o Imperador. É, o Imperador. Aqui é o Imperador agora. Aí. Deu uma área. Aí, falando pro Corona, aí. Aqui, ó. Entra aqui. Deixa eu salvar aqui. Dá uma agir, aí. Valeu. O jogo level 1 vale uma... Se balena, se ele tirou. O que o Vodô vai jogar com a gente, não? Aqui, ó. Bota esse caboclo ali atrás. Eu tô no plano. Eu só não fui chamado ainda. Vou até falar com o Kempacho. Chamar o Hug pro pau. O que eu tô mais afarmando. Com qual? Eu vou jogar com o sacerdote. Falou com o cara. As borboletas. Fala duas vezes pra garantir, né? Eu sempre quero fazer isso. As borboletas. Aê. Deixa o carinha salvar aí. Dá uma agir aqui, ó. Agora eu vou mandar pra Mato de novo. Fiz o Imperador agora, né? Agora nós vamos falar com a criança. Pode entrar? Pode. Ah, não. Então a criança também tem que falar. Vocês já falaram com o Imperador já, né? Sim. Agora nós vamos falar com a criança. É do lado... A direita dos guardas lá. Ah, era só ter vindo pra esquerda aqui. Beleza, top. Vai. Na gangue. Chama pra PT depois o Kings aí, ó. Aqui, ó. Passando aqui, perdão. É no cabo do muro. Ah, que criança. Tá louco, né? Volta, papai, ó. Volta, papai. E agora nós vamos lá no Warp que vocês só vão clicar do lado, viu? Tenta andar, tenta andar não. Vocês só vão clicar do ladinho. Tem um mundo velho de Hydra e bicho lá, geralmente. Quem vai ser o primeiro a morrer lá? Só clicar pra direita. Eu tô com cara. Tem bicho. Se eu errar o click, morre. Um passou, outro passou, ó. Fala que esse cara é da máscara de raposo. O de cima. Quase. Filho, passou a capa só. Volta, papaião, de novo, né? É só o cara da máscara? É, só o cara da máscara. Ele fala o negócio de tá, não sei das quantas. Aí eu voltei. Tá, voltei. Asa de broboleta de novo. Deixa eu curar a galera. Aí, valeu. Eu fui tentar entender o que tava acontecendo ali. Aí, agora nós vamos aqui. Peraí, deixa eu pegar um... Beleza, não sei falar. Nós vamos exorcizar, véia. Vamos lá na frente dos guardas, lá, e entrar naquela cara. Se der errado, é só você botar pra dentro da casa. É, se der errado, você vai só te jogar pra trás da casa, dar a volta nela e... Quando eu fiz, eu tive que falar seis vezes. Não, o Alex teve uma vez que falou 20 e lá vai cacetado. Eu perdi a contagem. Eu pensei aí que ele deslogou e quitou. Eu falei, depois eu volto nessa merda. Beleza. Eu sei quem. Oi? Você é feio, hein? Cara. Você me ama, cara. E agora? Entra aqui dentro. Só falar com essa véia aí. Só falar. Se pular um nove caldas de primeira fora, você tem sorte. Se você for teleportar fora da casa, você tenta jogar algo. Aê! Eu consegui de primeira. Nine Tales. E o Kina foi, hein? O Kina foi de vez. O Voodoo se lascou. Vamos ver. Pela minha sorte, eu vou fazer dez vezes. Ih, o Ravaceiro foi de base, hein? De novo. Duas. Três. Três. E vamos pra quatro. Ih, ih. 4 Meu Deus do céu Aeee O corona foi de barra Pode voltar Espera, agora da pra ir de a pé Dá pra voltar Eita porra Diz que quando tem uma água benta Não inventaria mais Agua benta é o pato de urso, mas nem tem Nenhum dos dois, deu certo É muito na sorte Olha, tem um pato de urso que vai querer Vamo ver Acho que vou pegar Espera ai que eu to de fora da casa Volta ai Todo mundo guarda Nany Thales ai que vai ser importante É Não veio pra mim não Depois só toma cuidado com esse negócio ai Do certificado que você recebe lá no final da quest Que Consigo pegar Não sei, tava bugado O corona pegou Tem mais ou não? Tem, vem aqui Tem mais ou não? Ai, a corona deu certo Aê, a corona deu certo Veja assim Nenê, tô só pistando pro raio de tudo Sai Aê, aê, aê É a patinha, véi É a pata do urso, hein Bom saber que eu vou fazer sim E agora, só voltar? É, vamo economizar Fica muita gente andando aqui Já economizou uma gema aqui Já tá lá na boca do imperador Vou dar uma ágio na galera Faz feleirinha, hein Tem uma ágio nele primeiro, ó Cê viu? É Pai, não é bobo, não Não Todo mundo pegou a ágio? Não Coisa não Coisa não Coisa não resolve Aqui ó Ágio aqui, Felipe Valeu Ai, me deu Me deu aqui, velho Isso É É É Imperador Imperador Cê vai entrar pra dentro ali Subir Entrar pra fora Também cê tá protegido Né? Mesmo feito A... A... A lesa não é proteína Merda de olho Só, job 50 50 50? Ah moleque O que eu faço com esse item aqui? Esse aí é o que você usa aqui nessa escada aqui, ó Deixa no inventário Deixa no inventário Nunca tira isso aí Que ele é o passe pra você entrar no labirinto e ir lá pro drop off o Query Lock O labirinto é pra cá, ó Entendi Agora é asa e cada um se vira a fazer a quest do seu... sua classe Não vai abrir um arpe aí pra mim pra eu fazer a quest do Templar Salva lá Top Valeu, mano Valeu, mano